Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal, se você for novo aqui, inscreva-se no canal. Agora vamos à notícia. Longe dos holofotes e da televisão, a jornalista Vera Viel, que é casada com o apresentador Rodrigo Faro e ao lado dele é mãe de três filhas. Vira e mexe consegue despertar a atenção dos seus três milhões de seguidores. Há poucas semanas, ela voltou a roubar a cena com mais um clique. Na ocasião, a comunicadora apareceu agarradinha no contratado da Record, usando um biquíni colorido e bem justinho, que imediatamente incendiou toda a internet. Com os cabelos molhados e esbanjando um belo sorriso, ela escreveu na legenda da publicação que o motivo do post foi para mostrar que estava com saudade de Los Angeles e do esposo que viajava naquela semana. TBT de saudades do meu amor arroba Rodrigo Faro logo tô aí amor. Te amo, desabafou ela. Como esperado, diversos admiradores comentaram a publicação e acercaram de elogios. Uau, eles são os maiores mesmo, lindos demais, disse um rapaz. Perfeição em formato de gente, falou o segundo. Eu amo tanto, declarou o último. Deixe seu comentário abaixo. Também deixe seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho para sempre que eu postar vídeos novos você receber tudo em primeira mão. Obrigado e até a próxima.